Na penúltima semana de votações do ano, o plenário aprova punições para deter o contrabando. Na série especial sobre o financiamento da educação superior, vamos ver como outros países sustentam suas universidades. E na história política do Brasil, 50 anos do AI-5, o ato institucional que feriu o exercício da política e da cidadania. Plenário aprova cinco propostas nas votações desta quinta-feira. Uma delas combate o contrabando de mercadorias e o roubo de cargas. DVD, cigarro, bolsa, roupa. A estimativa é que o mercado ilegal custe ao Brasil 130 bilhões de reais. Hoje, quem for flagrado fazendo contrabando pode ser punido com uma pena que vai de dois a cinco anos. A proposta aprovada aumenta a punição sem mexer nisso, avançando em duas frentes. De um lado, atuando diretamente sobre os motoristas. Quem usar o veículo para contrabandear ou receber produto falsificado pode ter a carteira de habilitação imediatamente suspensa. Se for condenada pelo crime, a pessoa perde o direito de dirigir por cinco anos. De outro lado, se uma empresa for condenada por transportar, receber, armazenar ou vender produtos roubados, falsificados ou contramandeados, ela pode perder o CNPJ, ou seja, o direito de funcionar como empresa. Os donos também ficarão proibidos de abrir outra empresa por até cinco anos. Uma última mudança. Lojas que vendem cigarros e bebidas alcoólicas vão ter que fixar uma placa em local visível, dizendo que é crime vender cigarros e bebidas de origem ilícita. Denuncie. Nada mais justo que você tirar a habilitação de quem usa o seu veículo para isso, no prazo de cinco anos. Outra questão importante, senhor presidente, é o fato de que pessoa jurídica que transportar, distribuir, armazenar ou comercializar produtos oriundos de furto, roubo e descaminho, produtos falsificados, etc., perderá a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, perderá o CNPJ. Também nada mais justo, senhor presidente. Pode ocorrer a seguinte situação esdrúxula, alguém acusado de homicídio, culposo, doloso, que seja, ele terá na sua pena, em relação à suspensão da carteira de habilitação, um período menor do que aquele que foi capturado e acusado de contrabando. É um... é algo... não tem lógica. Este e o projeto que traz regras para a profissão de técnico em imobilização ortopédica vão para a sanção presidencial. A Câmara ainda aprovou outras três propostas que seguem para a avaliação do Senado. Uma organiza a estrutura do Conselho de Justiça Federal. Outra quer transformar em lei um programa do Ministério da Educação, que tem o objetivo de levar internet de alta velocidade a todas as escolas de educação básica do país. Hoje, duas em cada três escolas dizem que a internet é tão lenta que não dá para usar a tecnologia em sala de aula. Visa instituir a política de inovação educação conectada com o objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Conseguimos fazer com que tivéssemos um conselho consultivo com a participação de representações das entidades, das universidades, das entidades públicas, das representações dos trabalhadores. Outro projeto aprovado tem a meta de diminuir as mortes por câncer no país. Como? Descobrindo rápido a doença. A ideia é que quando haja suspeita, o exame que detecta o câncer seja feito em, no máximo, um mês. Essa pessoa, quando ela se encontra com um CA, com câncer, ou com a suspeita de câncer, ela demora 60 dias para fazer o primeiro exame, depois detectar a doença, depois pedir a solicitação dos exames. E com isso, quando vai ver, o processo é tão demorado que já está alastrado. Permite um tratamento que pode salvar vidas. Havia cruzes que vivem hoje, aqueles que estão com a enfermidade, para o início do tratamento de 60 dias, é danoso, sofre a própria família. Deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento aprovaram, nesta quinta-feira, o relatório geral do projeto de lei orçamentária de 2019. O relatório prevê um gasto do governo federal de R$ 2,623 bilhões para o ano que vem, que inclui despesas fixas, seguridade social e investimentos. Somando os gastos com o refinanciamento da dívida pública, esse valor sobe para R$ 3,382 bilhões. Agora, a proposta orçamentária de 2019 deverá ser votada no Congresso Nacional. 13 de dezembro não é uma data qualquer na história política do Brasil. Há 50 anos, num 13 de dezembro, era decretado o Ato Institucional nº 5. O AI-5, como ficou conhecido, foi um dos momentos mais difíceis para o exercício da política e da cidadania no Brasil. 1964 foi um ano marcado pela instabilidade econômica e política no Brasil, que resultou na deposição do então presidente João Goulart pelas Forças Armadas. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Os anos seguintes foram marcados por muitos protestos contra o regime militar, que governava o país por atos institucionais. Em junho de 1968, no Rio de Janeiro, 100 mil pessoas se reuniram para pedir o fim do regime militar. Dois meses depois, na Câmara dos Deputados, um discurso do deputado Márcio Moreira Alves pediu à população que boicotasse os desfiles de 7 de setembro e que evitassem relações com os militares. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Imbuabas e recusassem a entrada à porta de sua casa àqueles que vilipendiam a nação. A reação do governo militar veio no dia 13 de dezembro de 1968, pelo Ato Institucional nº 5. O decreto fechava por tempo indeterminado o Congresso Nacional, que dava poderes quase absolutos ao Poder Executivo. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar, quando convocados pelo presidente da República. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. A partir daí, mais de 300 políticos foram afastados de suas funções, entre senadores, deputados, vereadores e prefeitos, além de três ministros do Supremo Tribunal Federal e um do Supremo Tribunal Militar. As perseguições a quem se opunha ao regime militar aumentaram. Passeatas estudantis foram proibidas, professores e alunos foram expulsos de universidades, muitos brasileiros foram exilados, música, cinema, teatro, televisão e a imprensa foram submetidos à censura prévia. O ato institucional número 5 só foi revogado em 1978, 10 anos depois. O regime militar terminou em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves, primeiro presidente civil desde 1964. Mas o processo de abertura democrática só foi finalizado por completo em 1988, com a promulgação da Constituição, que estabelecia eleições diretas a partir do ano seguinte. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Uma sessão solene lembrou o trauma político que o AI-5 representou. Seria inadmissível a Câmara dos Deputados do Brasil deixar esse 13 de dezembro passar sem uma sessão de memória, de repúdio ao arbítrio, de alerta para os tempos sombrios que sempre nos ameaçam. Há 50 anos, no dia 13 de dezembro de 1968, esse Congresso Nacional era interditado pelo governo militar que, a partir desta data, assumia a sua face mais violenta, mais brutal. Devemos nos lembrar das lições do passado e precisamos evitar cometer os mesmos erros. Precisamos construir pontes. Na nossa bandeira está escrito Ordem Progresso, mas a ordem ali gravada não é a ordem silenciosa dos cemitérios, mas sim a ordem alegre, vibrante do diálogo democrático. A sessão solene do plenário da Câmara dos Deputados, que lembrou os 50 anos do ato institucional número 5, homenageou o vice-presidente da República na época. Pedro Aleixo discordou da edição do AI-5. Lembro Pedro Aleixo que dizia, o que me preocupa com o AI-5 é o guarda da esquina. Esses que têm pequenos nacos de poder e que se sentem autorizados, autorizados pelo poder central para poder anular o outro se pensa de forma diferente. Pessoas perseguidas no período do AI-5 estavam na plateia. Registro a presença do doutor Humberto Fabrano Júnior, da Associação Nacional de Presos Políticos do Rio de Janeiro, Rosa Simiana dos Santos, representantes dos anistiados políticos do Brasil. E entre os deputados que tiveram a palavra. Que este ato sirva para homenagear as vítimas, os jovens e as jovens brasileiros e brasileiras, ainda 434, ainda não encontrados os seus restos mortais. Estávamos panfletando, sermos perseguidos pela polícia militar, mas escapamos. Aqueles que acham que as instituições são sólidas, nós construímos, esses que estão nos cartazes, os que lutaram contra a ditadura, os que resistiram, os que possibilitaram que houvesse liberdades democráticas no nosso país e que garantiram que nós estejamos aqui na tribuna da Câmara, os movimentos sociais ainda se organizando, mas nós sabemos que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Todos subiram à mesa no encerramento, carregando fotos de pessoas mortas e desaparecidas durante os 10 anos em que o AI-5 esteve em vigor. O Jornal da Câmara mostra agora a terceira reportagem da série especial sobre o financiamento da educação superior no Brasil. Hoje apresentando os modelos de investimento no mundo e as recomendações para o futuro. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tem quase 400 anos. A de Yale, mais de 300. Esses e outros centros de produção de conhecimento e formação de lideranças ajudam a entender a trajetória de sucesso da maior economia do planeta. Todas as grandes nações contemporâneas têm nas suas universidades o DNA da sustentabilidade no seu desenvolvimento. A China entrou numa crise que produzia muito, agora está produzindo mais ou menos. Mas quando entraram em crise, a primeira coisa que eles fazem é investir em ciência e tecnologia. É porque ciência e tecnologia é que vai alavancar a economia. E vai dar segurança para que a gente não entre em crise, uma crise maior. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara comparou o financiamento da educação em outros países em busca de alternativas para enfrentar a crise financeira que ameaça as universidades brasileiras. Encontrou experiências que podem servir de modelo para a formulação de políticas públicas para fortalecer a educação superior no Brasil. Nos Estados Unidos, o ensino superior público e o privado convivem e ambos se submetem à cobrança de anuidades. Na Alemanha, prevalece o ensino superior público e gratuito. Também na Austrália, as instituições universitárias são, em sua maioria, públicas. Os estudantes pagam mensalidade, mas contam com uma política abrangente de crédito estudantil. E no Chile, convivem o ensino público e privado, ambos pagos, mas que agora orienta-se no sentido da gratuidade. Um curso nas melhores universidades americanas pode custar entre 50 e 300 mil reais por ano. Mas há um amplo programa de bolsas e de financiamento estudantil, bancados pelos governos e também por doações, conhecidos como endowment, feitos por empresas e ex-estudantes. Na Alemanha, apenas 3% dos estudantes estão em faculdades privadas. Mas a educação superior adota um modelo de mercado, cujo financiamento é orientado por parâmetros de desempenho. Em 2006, os alemães aprovaram a cobrança de mensalidades, mas recuaram porque os custos não compensaram os ganhos. No Brasil, o assunto está na agenda política. Ora, eu não vejo por que se o aluno que estuda em uma escola privada ao longo da sua vida, depois vai para uma universidade pública, pagou a vida inteira porque ele não pode pagar também a sua universidade. É óbvio que nós queremos que aquele que não tem condição não pague a universidade. Agora, quem tem condição, na minha visão, deve pagar a universidade, deve ajudar a universidade pública, deve trazer mais recursos. E que se começasse a cobrar mensalidade, a maioria desses estudantes, e eu me incluo nisso, a gente não teria como se manter na escola, não teria como continuar estudando, porque para a mensalidade, numa escola dessa, com esse nível de qualidade, seria uma mensalidade altíssima. E para a gente isso é muito preocupante, porque causaria outra vez uma elitização da nossa educação e que a educação de qualidade seria reservada só para os ricos, só para quem tem condições de pagar essa mensalidade, que não é a realidade da maioria da população. O estudo preparado pela Câmara indica que também é possível aproveitar melhor os recursos disponíveis, reduzindo as taxas de abandono e de ociosidade nas universidades. A taxa de ocupação das vagas oferecidas nas universidades tem caído. Nas escolas particulares, gira em torno de 40%, enquanto nas públicas está em 86%. Mas como a maioria estuda nas particulares, a taxa de ocupação total é de menos da metade das vagas disponíveis. Subiram também as taxas de abandono nas universidades brasileiras. O país não vai ter o nível de penetração de ensino superior que necessita sem financiamento estudantil. Aí vem de novo um preconceito. Ah, o governo está dando dinheiro para as universidades particulares. Não, espera. Um aluno da universidade particular custa R$ 4 mil por ano, enquanto um da universidade pública custa R$ 30 mil. Uma faculdade faz apenas ensino. A universidade faz ensino, pesquisa e extensão. E para fazer ensino, pesquisa e extensão é mais caro mesmo. Pesquisa custa caro. E as instituições públicas são responsáveis por mais de 90% do conhecimento científico ou acadêmico produzido no Brasil. Então esse custo, não dá para você comparar o custo de uma faculdade com o de uma universidade. No caso das universidades públicas, alternativas de novos recursos estão nas parcerias com os governos, na formação de professores e com as empresas, nos mestrados profissionais e no desenvolvimento tecnológico. Nós somos a 13ª potência em produção científica no mundo. Produção de papers, vamos dizer, muito claro, conhecimento. Agora, em inovação, a gente está muito atrás. Então, a gente tem que vencer esse vale da morte. Transformar o conhecimento em riqueza. E isso a gente tem que fazer com o setor privado. É um benefício direto. A gente tem aí cerca de 13% das nossas patentes já licenciadas que estão gerando royalties para a própria universidade. Isso ainda é um volume muito pequeno, mas temos que lembrar também que a gente começou esse processo há muito pouco tempo. Temos a Inova, como já disse, há pouco menos de 15 anos. Então, ainda é um processo que está começando, mas, sem dúvida, já começa a ter frutos de sucesso interessantes. Em outra frente, um grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara para estudar os problemas das universidades brasileiras apresentou o relatório final. Em encontro que contou com a presença do ministro da Educação, Rodrigo Maia recebeu parecer com sugestões. Entre outras medidas, o relatório recomenda a aprovação de matérias que já estão em tramitação no Congresso. Mas, para os especialistas, o fortalecimento da educação superior passa pela contribuição de todos. Todos. Eu acho que passa pela sociedade, passa pelo governo, passa pelas indústrias, pelas empresas, passa por doações, como nós temos aqui no Endowments. Eu acho que é uma grande união das pessoas para que nós possamos. E isso é estratégico. Não há a maior dúvida. Sem educação, em uma educação de qualidade, o Brasil nunca vai chegar àquilo que o Brasil precisa e que nós temos que chegar. O relatório da Câmara sobre o financiamento das universidades sugere, entre outras medidas, a mudança na PEC do teto dos gastos para viabilizar as doações para os fundos patrimoniais e as parcerias das universidades com as empresas. E conclui que a participação do Estado é imprescindível na redução das desigualdades. Uma ditada do chinês. Para cultivar uma árvore, você precisa de 10 anos. Para cultivar uma pessoa, tem que ser pelo menos 100 anos. Isso significa, quando você investe em educação, investe em pesquisa, tem que ter uma visão estratégica de longo prazo. Não pode olhar atual, oculto o prazo. Criada há 20 anos para transmitir as discussões e votações do plenário e das comissões, a TV Câmara inovou na cobertura jornalística do Legislativo e deu maior transparência à elaboração das leis que regem o dia a dia do cidadão. Hoje, a emissora chega a 300 cidades e pode ser vista por mais de 24 milhões de telespectadores. Os 20 anos da TV Câmara foram comemorados nesta quinta-feira com uma sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. Nós chegamos com a TV Câmara a 26 milhões de espectadores das TVs por assinatura. E chega mesmo, confirmou da tribuna o deputado Edmilson Rodrigues, que contou um caso para comprovar. Uma vez eu fui convidado para uma atividade lá no Rio Grande do Norte e numa estrada nordestina resolvi tomar um café, por sinal estava meio frio, isso me agoniou. Mas o dono do boteco me reconheceu. Como? No Nordeste? No primeiro ano de mandato? Então não duvidemos. A TV Câmara cumpre um papel fundamental para a defesa da democracia e dos direitos do nosso povo. O sinal da TV Câmara está disponível em todo o território nacional, em redes abertas e por assinatura, via parabólica, operadoras de TV a cabo ou no Distrito Federal, em UHF. A programação está 24 horas no ar. O trabalho realizado pela TV Câmara levou as atividades legislativas, pois aos mais distantes rincões do país, localidades onde muitas vezes é difícil o acesso a informações qualificadas. 36 horas inéditas de sessões por semana, 16 horas semanais de informativos inéditos. A qualidade dos programas Brasil em Debate, Palavra Aberta e Câmara em Debate, entre outros, fazem dessa emissora uma das maiores ferramentas do conhecimento público do Brasil. A emissora se destaca como produtora de conteúdos variados e já recebeu três prêmios Vladimir Herzog de Direitos Humanos com os documentários Raça Humana, Florestan Fernandes e Pasquim. O jornalismo também recebeu prêmios. A notícia aqui produzida não pode se dar o direito de imprimir qualquer interpretação ou tendência, se não aquela dada pelo conjunto dos mandatários eleitos pelo voto popular. Esse é um norte da equipe da TV e assim tem atuado com maestria ao longo desse tempo, preservando a sua vocação de fonte primária de notícias do Parlamento. O deputado Luiz Carlos Raul fez as contas, pesquisou e descobriu quantas vezes ele apareceu na TV Câmara. Tenho 5.710 discursos, 3.944 notícias, 3.389 proposições, não só de projetos, emendas, etc. Então é uma vida junto com a TV Câmara, a Rádio Câmara, o Jornal da Câmara e agora com os outros meios de comunicação. E este é o ponto, imparcialidade, da voz e vez para todos os partidos políticos com assento na casa. Quem ganha? O povo brasileiro. Um veículo que se tornou um canal de promoção dos valores brasileiros e radicou-se como um canal público de informação e cidadania. Criado em 20 de janeiro de 1998, para transmitir as discussões e votações do plenário e das comissões, a TV Câmara proporciona uma maior transparência com relação à elaboração das leis que regem o dia a dia da nossa sociedade. Possui um compromisso a oferecer uma alternativa de boa programação ao cidadão, abordando temas importantes como a democracia, a defesa do consumidor, a proteção ao meio ambiente e o respeito aos direitos do cidadão, onde toda a sua programação dispõe de recursos de acessibilidade. São 20 anos de trabalho árduo de uma quantidade de pessoas, de uma grande quantidade de pessoas, deputados, servidores efetivos, comissionados, terceirizados, estagiários, que é imbuído do espírito constitucional de informar a população com isenção, equilíbrio e sem viés ideológico ou partidário, dedicado tempo e energia para construir a TV Câmara com a credibilidade que ela tem hoje. Vocês estão realizando uma contribuição democrática de dimensão incomensurável. Quero dizer, e sou testemunha disso, a manutenção da pluralidade editorial. Esta edição termina aqui e amanhã às 8 da noite, mais uma edição da Revista da Câmara. Nós voltamos na segunda-feira.